Olá! Pessoal, temos excelentes, excelentes, excelentes novidades. Experimemos aqui o pessoal da Empower Network e temos a incrível novidade que o David Wood, o JC e o Mars vão estar no nosso próximo evento, de 11 a 14 de Junho, vai ser realmente o máximo e desta vez ele não nos cabe. E ele vai mesmo ter que estar, já nos comprometeu, ele só tem uma única palavra. E não só vamos ter o prazer de ter o David Wood, como o JC e o Mars, no nosso evento, vai ser uma coisa realmente incrível, preparem-se. Vamos encher aquela sala porque vai ser algo realmente incrível, não vai? Vai ser fantástico ter lá o representante da Empower Network e, acima de tudo, a emoção que tu estás a sentir neste momento, ao estares a ver este vídeo pela primeira vez, é algo de arrebatador, algo de incrível. Agora imagina o que é poder estar com esta gente e ser mentoreado como os grandes, grandes, grandes da Empower Network. Portanto, acima de tudo, promove aquilo que acabaste de ouvir. É o primeiro evento da Empower Network fora dos Estados Unidos. Por isso, tu vais querer estar no primeiro evento da Empower Network fora dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Não é o primeiro evento da Empower Network, não sejas mentoreado, é dos Lazy, é dos Lazy, é dos Portugueses. Então, vamos ter os nossos convidados de honra, desde há dois anos e meio, que nós queremos ter a presença da companhia. Já tivemos várias vezes, já que nós já estivemos lá e agora vamos aumentando, subindo o nível e vamos ter o David Wood, que para nós é o melhor, sabe que o GCI e o Mars vão estar. Então, temos uma reprodução da companhia a apoiar-nos, a dar-nos a vossa energia e eu sei que, portanto, vai ser muito presente naquele Itália para mim, já está a ser. A energia deles vai ser ótima, mas a nossa energia que nós vamos lançar para eles também vai ser fantástica. Portanto, temos de estar todos, todos, todos naquele evento. Começa já, quem não tem o bilhete, compre o bilhete, porque temos de estar e temos de preparar o evento melhor de nós dos anos. Por isso, precisamos de um prajá, dizendo, eles vão estar connosco, e você também. Obrigado e... Obrigado e... Obrigado e em las palavras de Erin Raskin... Obrigado e caperinha. Ok, say something and I would just say in Spanish or in English. Ok, I'm looking forward to seeing you guys, it's going to be a lot of fun. And I just appreciate you. Thanks for inviting me. And let's create a bunch of millionaires. We invite all of us. We invite you. They invited me in a very close circle with knives. You're coming to Portugal. Nós quase promianciamos, rodeámo-lo aqui todo para ele dizer que sim, mas claro, não foi preciso, e ele realmente vai estar connos. Ok? You want to say something and ask too, ok? As someone who has already been to Portugal twice, once for my birthday, and once for the next Lazy Millionaire's event, I am very excited and believe that the third time is the charm, and I'm looking forward to meeting you on my next Portuguese visit. Yeah, o JC já esteve duas vezes em Portugal, uma pelo aniversário dele, outra, claro, nos dois eventos, e estar super entusiasmado por ter a ti também no Life X Team. Agora vamos passar ao Marcio, que é uma peça super importante do nosso, tudo aquilo que está a acontecer. Marcio, você quer dizer que você está aqui? Ok, eu não sei o que ela disse, mas eu gosto do que ela disse. Eu acho que não sei o que ela disse, mas gostou muito da maneira como ela disse, ok? Até já. Caramba. Ok. Olha, já agora só para terminar em grande o vídeo, eu penso que este vídeo é mais um sonho tornado realidade do Silvio, e para fechar o vídeo em grande, fechar à maneira do Silvio, é mais um sonho ou não? Realizado. O último que você esqueceu, o que você esqueceu, o que você esqueceu de ver Marcio e Carla, Silvio e Cesarina, e Rui e Melissa, na palestra, então você deveria estar aqui, e nós vamos ver você logo. Sim. Marcio vai ser que eu sou um sonho, mas eu sou um sonho, é um sonho de nós. Me e o meu irmão também, porque você vai ver o seu treino de action. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Então, sim. Vai. E você vai ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.